Saiu nele o Lelei, a levantada do Cerezo, o Cleison! Roberto Gaúcho para o Toninho Cerezo, agora para o Ronaldo. O Bandeira diz que a situação estava boa, o América pediu impedimento, o Ronaldo para o Cleison, pode sair o segundo. E o gol! Cruzeiro 2, América 0. Tentou levar para o fundo, conseguiu, foi, fechou, bateu para trás, Toninho Cerezo! No cruzamento do Zelão, Toninho Cerezo! Flávia atrapalhou a bola que seria do Wilson, agora consertou e mandou para o Wilson. Na levantada, olha a sobra do Hamilton! E o gol! Do América! Tem espaço. Levantou para o Ronaldo, Gilson! Menino Ronaldo com a competência que Deus lhe deu! Para o Ronaldo, foi seguro pela camisa, conseguiu sair da falta. Dibrou, ajeitou, trouxe, levantou para a cabeça do Cleison! Ronaldo, clareou, vai em cima do Dens, olha o menino Ronaldo, olha o menino Ronaldo, chegou o goleiro Gilson, na sobra, Macalé! Macalé na sobra da jogada de Ronaldo!